Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kassiuts E o bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft e eu dessa vez trago pra vocês qual é o verdadeiro band aqui no Minecraft Meu Deus, estamos aqui com dois band verdadeiros, estamos aqui com o Gustavo e com a gente, falem aí Fala galera, a gente player na área e é isso aí, tá tenso Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo e hoje o clima tá pesado Hoje tá bem pesado mesmo galera, podem se esconder enquanto eu vou conversando com o pessoal E galera, se você gosta desse tipo de série aqui no canal, já peço muito seu apoio A gente naquele leque sobre o outro que é super importante Compartilhe com os amigos e deixe aqui nos comentários sugestões para os próximos temas E agora vamos começar, eu vou contar até 5, pode começar? Vocês já se esconderam? Então vamos lá Não é bom não, mas pode né 2, 3, 4, 5 e fui! Só vai E fui E esse aqui tá pulando assim Vamos conseguir cara Esse aqui já vai né, não quero ninguém escondido aqui em cima Pô cara, eu tenho uma dica inédita pra você Você está do lado do Bendy Do sangue Nossa Ah, nunca vi a sobre Essa é nova Sim, essa aí Verdade, tem que acordar O cara até pulou de alegria Pera, o que que tá tendo? Tá tendo festinha aqui? É? Tá tendo festinha? Pera, não Hum, deixa eu ver pra aqui Eu tô comemorando pra passar aí, calma Esse aqui, tem 3 aqui junto O louco Eu esqueci, eu vou nascer lá longe Ah tá, mas aí você ia chamar de ser matado aí Não, não Ainda não Vamos dar uma olhada aqui ó Acho que tem alguém pra cá Não tô sentindo que tem alguém aqui Pera Aqui assim Opa Uh Nossa Corre Gustavo, corre Eu vi Eu vi, velho Aonde foi? Caraca, eu vi Eu vi Eu não posso falar o que eu acabei de ver, mas foi muito engraçado Eu vi alguém correndo Pera, esse aqui É você Eu vi tudo Pera, esse aqui É bom ficar no alto É o que? A gente Eu acho que Acho que eu sei Vai sair o sangue Não O que? É embora o chuva Deixa eu ver Caraca, galera Tá meio difícil Esse aqui Acho que a galera foi muito engraçada Só nós dois Entendeu? Eu acho que eu sei onde vocês estão Pera Vamos lá, galera Esse aqui Não Já vai Já vai tirando Vamos ver aqui Né, nossa Esse aqui não morre O que tá acontecendo com esse? What? Peraí Por que esse aqui não morre? Qual? Ah, tá Nossa Pensei que era um de vocês dois no criativo A gente Cadê você? A gente Esse aqui Caraca Tá O que é que tem um ali em cima do telhado? Você mostrou duas vezes já, hein Peraí Peraí Caraca, terceira vez que eu vi o Gustavo Peraí O que é que esse aqui tá correndo, mano? Ow, ow Oxi O que é isso? O cara tava mandando a antena da casa lá O louco, mano O cara correndo ali Uma fuga Peraí Cala, gente O que é esse cara que deu um pulinho? Esse aqui Hum Tô chegando aí Tô sentindo que tá aqui, ó Tá nesse grupinho aqui, ó Tá nesse grupinho Para de focar em grupos Ah, tô ligada Os grupos Só porque tem um grupo numa sociedade Eu nem vi o que eu tava equivocado no texto Que triste O cara sabe por que você tava lendo um texto Enquanto eu tô procurando os bens de verdadeiro, aí Eu só vi uma fumacinha quando eu pensei em correr Era tarde Meu Deus do céu, mano O pior é que você falou Para de focar em grupos Eu comecei a matar um monte de sequência Pra ver o que ia dar Não, repara Eu dou dica no final, né? Eu vou parar de falar Eu falo muito Meu Deus, galera Foi bem fácil daqui Mas, enfim Vamos preparar aqui uma próxima partida E já voltamos Voltamos aqui, galera Já estou escondida E vamos ver se a gente vai conseguir encontrar Pois é ele, agora o pegador Uh, agora tá tenso Vai Tá tenso, hein? Tô chegando Não, pode ficar aí mesmo Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Fica longe de mim Vai, pai Pois é louco, hein? Só de brincadeira Eu vou me correr Vamos se afastar deste lugar Que rapaz gênio nesse local Eu tô em dúvida Pera aí Se a gente tá em dúvida A gente mata Não, não mata não Deixa do nome mesmo Meu Deus Eu tô acompanhando uma aqui Dando fogo Eu jurava que era um de vocês Porque na hora que ele olhou pra mim Tipo, ele parou Virou e começou a andar pra trás Tá ligado? Tô falando que esses bichos Tão inteligentes Esses NPCs Tá cada dia mais nervoso Nervoso Mais nervoso Puxa, eu vi um dano pulo aqui Eles pulam também Fica tranquilo Ah Exando de lado agora Só pra avisar Tão evoluídos, mano Deixa eu ver Oxi E esse em cima do teto Sério? O que passa? Cadê? Cadê? Eu já perdi Até eu ir pro teto Ainda bem, viu? Oi, amigos Todo mundo Igual Tem bastante sangue Aqui, não é mesmo? Pensei que o bicho Ia me atacar aqui Toma cuidado São violentos É, hoje Eles estão nervosos A gente Aqueles estão nervosos Nossa Tô vendo a fumacinha Onde tu tá, Gustavo? Carro Não, não é possível Que você tava perto de mim aqui Não, Gustavo Eu te vi, mano Corre Ah, não Eu vi uma perninha correndo ali Ai, caraca Mas o que é isso? Que tá no teto É, eu tô vendo isso daí Palhaçada E pior aqui Era NPC Eu matei Era NPC? Fica no teto aí Caraca Deixa eu dar uma olhada aqui do teto Pro chão aqui Tá muito difícil aqui O que eu vi correndo Já deu fuga de velho ali já É lógico, era eu Era tu? Eu vou analisar bem As movimentações Pra ver quem que se mexe mais estranho Vamos ver Eu também quero ver quem se mexe mais estranho A gente tá falando teclado do mouse Tá, eu acho que eu encontrei ruim Tem um dando um pulo ali, mano Que isso? Caraca Não era Não acredito Tô falando Tão evoluídos Tão evoluídos Tão evoluídos Nossa, mano É muito bicho igual Eu acho que alguém conseguiu dar fuga, hein Me enganou Tô com a perninha andando sem parar certinho ali pra ir embora Ô, louco Você acha que alguém deu uma fuga? Oxe, tá tendo uma reunião aqui, ó Em vários pontos Meu Deus do céu Quanto bicho aqui, ó Acho que alguém chamou muito bicho pra festa, hein Tão todos conversando Que isso? A gente tá aniquilando todo mundo Ah, tem que ser Não tô achando ninguém Ô, louco Que difícil, hein Aproveitar pra dar fuga Deve estar do meu lado, né Fala isso Zericórdia Eu acho que tem alguém aqui nesse meio, ó Meu Deus Ele tá matando todo mundo, velho A gente vai estar esperando por ninguém Caraca Tô ele matando só Tudo bem Vamos pra lá, galera Vamos Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro é muito óbvio, né Cai daqui no PC Ele não me atrapalha, não Sai Ô, louco, mano Ô, louco, mano Ah, não Não é esse, não Acho que ele tá aqui, ó Não Aqui, aqui Aqui Tá aqui Nossa senhora Aqui Ele tá perto Ele tá perto Mano, o que é isso? O que vai, meu Deus do céu? Esse aqui? Eu vou conseguir Eu vou Calma, Gustavo Pera Tá aqui, ó Tá aqui Eu tô observando só a movimentação Aqui Tô vendo Deixa eu ver certinho Tá muito paradinho, né? Eu acho que eu sei quem que é ele, hein? Esse aqui também tá muito paradinho Eu vou acertar ele agora Mano, ele tava vindo atrás da árvore Mano, ele tava vindo assim atrás da árvore Oxi O cara tá agachando Ei, eu tava lá O NPC chegou pra me atrapalhar Que aí eu ia passar direito O outro foi pra lá Que tipo de NPC Que agacha atrás da árvore Tava fazendo um pimpi, era? É, tava ali tipo Cara, você viu eu correndo aqui Rudeando essa cara? Não, vi não Vi não Eu corri Me meti a boca Mas, caraca, galera Essa segunda parte daqui Foi muito, muito louca A vez Demorou um tempo aí Pra encontrar Quase que o Gustavo ganhou, hein? Mas não foi dessa vez Não foi dessa vez Infelizmente Mas, galera Vamos encerrando esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aqui Like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante O canal dos meninos Vai estar aqui na descrição Passa lá pra conferir Do conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Meu povo Oi, galera Beijos Um abraço pra vocês Bora me entrar no like Nós estamos juntos Compartilhando nas redes sociais E eu ainda vou praticar A habilidade de procurar É isso aí, galera Bora deixar o like Compartilha no Face No Twitter Em todos os cantos aí Comente temas Pra gente estar fazendo E eu vou praticar Pra mim poder Mocar mais, viu? Mocar mais É isso aí, galera Deixa nos comentários Sugestões pra gente estar fazendo aí Nos próximos temas, beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até a próxima Fui! Partiu! Tchau, tchau!